O Caminhão da Energiza se encontra no nosso município pela segunda vez. Eles estão aqui disponibilizando vários serviços, ficaram aqui de hoje, dia 16 até o dia 18, fazendo atendimentos, troca de lâmpadas, palestras e cinema. Então hoje eles estão com atendimento o dia todo, com visitação ao caminhão, que eles também têm umas coisas bem interessantes ali, de como a eficiência energética e como economizar energia. Eles também têm as trocas de lâmpadas, que é feito todos os dias que eles estão aqui. E amanhã, às 18, tem o cinema. Aí convidar todo mundo para estar participando aqui na Praça Central. E o que é necessário para fazer essas trocas de lâmpadas? É necessário que você traga os seus documentos pessoais, RG e CPF e o talão de energia. E qual é o principal objetivo desse projeto? O objetivo é isso mesmo, é conscientizar a economia de energia, e fazer a troca de lâmpada das lâmpadas comuns pela lâmpada de LED, que ela é mais econômica também. Lembrando também que esse cinema é disponibilizado de forma gratuita para a população. Isso, aproveitando que as crianças estão de férias, né? E podem vir todos aqui para a praça, que vai ser gratuito e vai ser amanhã às 18 horas, tá? Pode falar para a gente então os horários de atendimento e fazer o convite aí para a população participar. Isso, os horários de atendimento deles serão das 8 às 11 e da 1 às 5 da tarde. Então, os três dias que eles estarão aqui, eles estarão fazendo os atendimentos nesse horário, horário comercial. Todo mundo pode vir, não é só baixa renda, é para todos os munícipes que são consumidores de energia, né? No caso, para todos virem e fazer as trocas de lâmpada, tirar a dúvida que eles estarão aqui.